Todos nós sabemos, e não precisamos de explicações, da importância da mobilidade sustentável para o cumprimento das metas de Paris, por exemplo, e da importância da mudança de hábitos na nossa região, também para irmos ao encontro dessas mesmas metas nos processos de descarbonização e de tornarmos a nossa ilha ecologicamente mais sustentável. Sabemos que este deve ser um desígnio transversal a todo o Governo Regional e sabemos que várias secretarias contribuem para esse efeito. Na linha daquilo que tem sido a sua ação e que tem sido também o rumo traçado por este Governo Regional, gostaria que nos esclarecesse e que esclarecesse esta Casa do que é expectável sobre os apoios para 2021 no âmbito da aquisição de veículos elétricos, de passageiros, portanto, para pessoas individuais, o que é que se prevê e o que é que se pode continuar a contar, mas também ao nível dos apoios para a eficiência energética, o que é que para novas moradias, para novos prédios, sempre nesta lógica de contributo para a sustentabilidade, o que é que é expectável e o que é que podemos esperar deste orçamento de 2021, também porque contribui para as mesmas metas a renovação das frotas dos veículos de transportes públicos, dos transportes públicos coletivos, por além do conforto, obviamente, que vão também trazer menos poluição e aumentar, obviamente, os nossos objetivos em termos de descarbonização e porque vem também, igualmente, de um concelho disperso e com a maior área geográfica na região autónoma da Madeira, que atenção se irá dar à rede de transportes públicos nas localidades menos populacionais. Era uma pergunta muito objetiva daquilo que este Governo prevê e qual será o contributo da região autónoma da Madeira para, efetivamente, no local, contribuirmos para a transformação global, que é isso que o Acordo de Paris também nos prevê e eu sei que a economia muito pode dar em termos dessa matéria. Muito obrigado.